Fala pessoal, começando mais um vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho Estamos aqui no jogo Rio Rise of Oblivion Eu já fiz um vídeo desse jogo há um ano atrás, praticamente, é um jogo BR Eu vou resumir rapidinho o início aqui, como é que é esse jogo Houve uma infecção em grande parte do Rio de Janeiro E para não se espalhar o governo construiu muros de contenção Quem está dentro não poderá sair e terá que sobreviver até a cura ser descoberta Ou seja, tem favela pra caramba aqui, já estão vendo aqui no fundo, tem um murão em volta Então já vou mostrar para vocês o jogo, mas vamos aqui em settings Deixa eu mostrar para vocês, está tudo no talo aqui, de boa E tem também o servidor, aqui é meu personagem, você pode criar seu personagem, não tem nada a ver, tá ligado? Mas você cria seu personagem, o cara já está com a AK-47 aqui Então vamos aqui, vamos aqui em play now, vamos aqui Tem vários servidores, mas vamos entrar nesse aqui com 12 O jogo está com um probleminha ainda do servidor, está um pouco de lag Mas creio que dependendo do tempo que você está vendo esse vídeo Vamos ver, vamos ver aqui, vamos mostrar para vocês Primeiro você já nasce lá de fora, tá ligado? Você já nasce lá de fora, você já tem que verificar onde está o local para entrar Eu já tenho algumas armas aqui Vocês estão vendo aqui o menu, tem aqui algumas coisas Tem até uma 12 já E está vendo ali no meu braço, tem um relógio Aquele relógio fala da minha saúde, da minha energia, da minha fome e sede, beleza? Isso é que serve o relógio aqui Então você pode procurar comida, tá ligado? O que é isso? O cara me invitou para uma party Isso aqui eu nem tinha visto antes, tá ligado? Eu vou rejeitar Porque quem eu ver eu vou meter a bala, irmão Não quero saber não, tio Está vendo aqui, já tem ambulância Olha aquilo ali Casas Maria Suma Suma 129 é foda, velho Suma Casas Maria, cara É cada uma, velho Vamos lá, vamos lá Vou entrar na favela ali Quero mostrar para vocês os bequinhos que tem na favela Aqui, ó Que isso, pô Todo mundo está me invitando nessa desgrama, irmão Não quero nada não, tio Qual é a outra arma que eu tenho aqui na mão? Eu estou com a A121 Acho que é I121, deixa eu ver IA2, quer dizer, IA2 Só que ela está sem o pente Você tem que achar o pente da arma Botar as balas, tá ligado? Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó Vou usar, vou dar um tiro, ó Eita, porra Está com um pouquinho de lag, então Você viu como é que demorou para dar o tiro Ó, vou carregar a arma Ó Vou botar aqui as 12 Eu quero mostrar para vocês Carregando a pistola Deixa eu ver se eu tenho ela aqui Ó, a pistolinha aqui Cadê a pistolinha? Deixa eu ver Eu tenho munição? Eu não tenho Eu não tenho Não tem cartucho Depois eu mostro para vocês a animação dela Vamos aqui, ó Aqui é a parte de trás da favela, ó Já estou vendo aqui umas coisas aqui Vamos avançando Vamos avançando Ó, olha aqui a parte que a gente já está aqui, ó O jogo está bonito, hein, mano O jogo BR, tá? Está na Steam Se você quiser comprar, já lançou, tá? Para você jogar na Steam Se eu não me engano, está 50 reais na Steam, ok? Vai lá na Steam Pesquisa lá o nome do jogo Está aí embaixo Não precisa ficar perguntando, não O nome do vídeo é o nome do jogo Deixa de ser mula Vambora, hein Tem vários bequinhos, tá vendo? Vários bequinhos aí para meter o louco, ó Vamos subir aqui, tranquilinho Eu quero subir lá para o alto do morro, mano Vambora Vambora, vamos subir para o alto do morro aqui Olha a rua zona ali, ó Vambora, vambora Dá para lutear por aí, mano Mas essa 12 aqui é toda de boa Várias viaturas Aí, ó Várias sumas Vou lá em cima, lá Já vi a favela lá em cima Vambora, vamos subir, vamos subir Olha o morrão, tio Caralho, essas gramas aí, tio As gramas tem que ficar no chão Essas gramas aí está osso, hein Ih, está ficando noite Nossa, a noite é muito ruim, guys Eu vou deixar só um pouquinho E eu vou esperar ficar dia de novo, entendeu? Para a gente voltar a gravar, velho Porque senão vocês não vão enxergar É nada, mano Uns caras correndo, uns caras correndo ali Passou rapidão, ó Está vendo os fogos, está vendo os fogos, ó Os fogueteiros estão avisando Oh, é o cara aí Oh, oh, oh Ele mirou para mim e saiu correndo Não me viu, não me viu, não me viu Deixa ele descer, guys Eu não vou atirar porque está muito escuro Eu não estou vendo nada, velho Oh, oh, oh Oh, o cara, o cara O cara Oh, oh, oh Ele está me vendo, mano Ele está me vendo, ó Só que ele não quer atirar, não Também não vou, não Porque eu não estou vendo direito o cara, tio Está metendo louco esse cara, hein, tio Ué, 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 mete o louco Vai, vai, vai Sobe, tiozão Sobe, carai Vai tomar bala, hein Sobe, hein, porra Oh Estão querendo me dar bala, estão querendo me dar bala, tio Corre, 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 corre Eu não estou enxergando nada, velho Ah, que desgrama Eu não estou vendo nada, pessoal Estou correndo, velho Vambora, vambora, vambora Entrar na favela aqui Vou subir em alguma casa dessa aqui Vou ficar escondido, mano Ah, olha lá, o cara lá, mano Que isso, velho Meu Deus, olha a minha vida, mano Eu não estou vendo o cara, velho Ah, não, mano Eu vou atirar Não estou vendo nada Que isso, velho Carrega, carrega, carrega Carrega, carrega Eu não estou vendo o cara, velho Cadê o cara? Ai Aí lá Acabou a bala Puta que pariu Acabou a bala Acabou a bala Sai, sai, sai Acabou a bala Acabou a bala minha dele, mano Nossa, agora eu estou enxergando Mas aí já era Carrega, carrega Acabou a bala Acabou a bala Meu Deus, vou cair aqui No morrão aqui, tio O cara não sabe Eu vou matar, não Aí, aí, aí Estou fugindo, estou fugindo Estou fugindo, velho Eita, caralho Que briga de cego Do caramba, mano Nossa, minha vida Está muito ruim, velho Fica aqui, fica aqui Fica aqui, agachado Fica aqui Tem alguma coisa para me curar? Não tem nada para me curar, velho Vou comer alguma coisa Olha a animação de comida, ó Você abre aqui Ah, não Não dá para cancelar O cara passou direto Ele passou direto Ele passou direto Calma, calma, calma Calma, passou direto Passou direto Eu não tenho mais bala Eu não tenho mais bala Pocaria Nossa, o cara passou direto Vou aproveitar e vou descer Vou descer Vou descer Descer, descer Descer de boa Ele está aqui? Não, não, não Vou ficar bem aqui baixadinho Calma, calma Calma, que a vida está voltando ao normal Eu acho Sei lá por que Mas está Está ficando de boa Ah, não Porque está ficando dia Calma Mas a vida também está ficando boa Caralho, velho Calma aí Calma aí Conseguimos fugir Conseguimos fugir Está de boa Mas pelo menos Estava dando para ver aí a parada Vou dar mais algumas bizoiadas por aqui Pô, que merda, velho Caraca, que susto esse lixo Vamos ver se eu acho mais bala de 12 aqui, mano E achar medicamento Tem medicamento espalhado por aí também Vamos ver se a gente acha algum medicamento Tem o PP Tem tudo aqui, tá ligado? Olha essa escadaria, velho Essa escadaria louca, velho Ô, tiro Vamos esconder dentro da UPP aqui Vamos, vamos, vamos Dentro da UPP Vem, vem, vem Não tem bala também Meu Deus, UPP Cadê essas armas, UPP Meu Deus Meu Deus, tá aqui Ai, ai, ai Ai, ai, ai Sai, 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 sai Ele é cego, ele é cego Sai, sai Ele é cego, ele é cego Não dá para me ver olhar para trás Só corre, só corre Só corre, só corre Se ele vir Se ele vir, eu dou um retom nele Se ele vir, eu dou um retom nele Deixa ele vir Deixa ele vir Eu vou dar um retom nele Cara, calma aí Eu vou mostrar melhor Olha o caveirão lá embaixo Então o caveirão lá embaixo Será que ele me ajuda? Acho que eu vou lá no caveirão, irmão Cadê? Cadê o cara? Cadê o cara? Nada do cara Nada do cara Olha o caveirão O caveirão tá aberto, hein O caveirão tá aberto, tio Vou entrar, vou entrar, irmão Quero nem saber aí Entrei no caveirão Cadê? Dá para ligar, não? Liga o caveirão, tio Ah, qual é, mano? Não liga o caveirão, mano Pô Estou nessa desgrama aí, ó Sem bala Vamos procurar aqui, guys Calma aí Eu vou procurar aqui Ver se eu acho Senão Eu vou voltar e E a outra coisa Senão vai ficar esse vídeo todo Só correndo esse trouxa Calma aí Ah, olha o fogueteiro avisando Que eu tô por aqui, velho Que isso, mano Tem muitos X9 nessa favela, hein, mano Caralho Que parada doida Do lado dos fogueteiros Mete essa Aí os caras vão vir pra cá, velho Vai, 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 vai Minha vida tá ficando boa, mano Só tá bem estranha aí pra vocês Cada vida, tio A imagem Tô invadindo aqui Pra ver se acho alguma coisa Vai, porra Só quero recuperar minha vida Vou ligar pros caras aqui Pra me ajudar, tio Olha aí, irmão Estão fizeram a maldade Aqui para dois contra um, tio Me ajuda nessa porra aí Sou trouxa Vamos ver se vai vir reforço aqui, guys Calma aí Vou ver, vou ver, hein Eu acho que vem reforço, hein Chamei aqui de um jeito estranho Pá Vou matar no soco Vou matar no soco Vou matar no soco Vou matar no soco Ai Dá soco Ai Dá soco Vou dar soco nele Dá soco Não quero dar soco, mano Como assim? Cadê ele? Ele desceu Desceu, cadê ele? Olha ele lá, olha ele lá Olha ele lá Eu vou dar soco Vou dar soco Vai correr não Vai correr não Toma Que hora Matou no soco, véi Ai, seu trouxa do caralho Vai Vem, vem, vem Vem pro meu lado Vem pro meu lado, tio Tô morrendo, tio Caralho Que socão Cando no cara, véi As armas estão com bala Estão com bala Ó, vou aproveitar agora Pra mostrar a parte dos mapas aí, tá ligado? Tá bem osso, mano Vou indo, ó Esse aqui é um túnel, ó Que liga uma parte a outra Não tinha chegado essa parte aqui ainda não, ó Olha como é que tá bonito o jogo, guys, ó Tá bonito pra caramba, ó Cuidado com você encontrar com a suma aqui, ó Suma 129 Carro da polícia aí pegando fogo, ó PMRJ, ó PMRJ, mano É isso aí, ó Carrinho aí, ó Esse carrinho aqui tem no BR mesmo, hein, tio Os cortezinhos antigos, né, véi Aqui tá com uma Olha, tem um rifle aqui, véi Caraca, gente Que bom o cara aqui do carro Não tem mais nada aí, não? Não tem nada aí, não? Tá de boa, tá de boa Chama um rifle aqui, hein, mano Ó Tá de boa Só falta achar as balas agora também E o pente Você tem que achar o pente pra botar na arma Gostei Pra onde que vai levar esse duto? O que que tem aqui? Olha, uma K Ih, sim Vou ver como é que ataca Ó a motona aí no chão, véi Pegasus Pegasus Aí a casona aí Só não vai atirar, ó Porque precisa, né Vamos ver aqui na casa Maria Casa Maria não tem nada Vou dar uma zoiada O que que é isso aqui? Lanterna Tô gostando, hein, mano Esse lugarzinho aqui é massa Vou pegar loot, hein Vamos ver onde que vai levar esse aqui Olha aí, ó Tem as easter eggzinha aí, ó Não sei quem é esse cara aqui, tá ligado? Tem descendo aqui em cima? Eba Não sei o que é lá Eba Tem alguma coisa ali Eu não sei quem é Eita porra Deu ruim aqui, hein Tio Deu ruim aqui Caminhão, tem alguma coisa? Tem nada, tem nada Vambora Vamos sair desse túnel aqui Que vai levar nós a algum lugar Opa Achou um lugarzinho massa aqui, hein Calma, vamos ver se tem arma aqui dentro Aparentemente em que tem O que que tem aqui, o que que tem aqui Tem nada? Tá de brincadeira Essa mão de prateleira pra nada? Alguém já passou a mão aqui nesse lugar Tipo, tipo, o que que é isso aqui? Ah Agora é só achar uma pistola Que pelo menos já vou ter até a A Esqueci agora Carregador, carregador Tem o carregador já Casas Maria, não tem nada Ó, mais uma arte aí, ó Bonitas artes aí do jogo Ó, mais um localzinho Ó, a gente já tá saindo ali na porta Ali, não sei do que Eita, caralho Deu ruim aqui, hein, mano Eita, aí, ó A história dos zumbis aí, ó Isso aí, mano, ó Vou pegar uma mochila grande agora Vou pegar aqui a Lanterna aí, ó Lanterninha Pra poder verificar as coisas aí, ó Tranquilinho Eu achei que ia ter zumbi, tá ligado? Mas não, é tipo Eita, porra, fogueteiro Fogueteiro tá avisando que eu tô chegando na favela, mano Que bicho cagueta do caralho Pelo menos achei uma glock Agora tá de boa Pegar a glock aqui Ué, mas achei, mas não achei munição Aí não adiantou em nada, velho Ó, agora eu vou mostrar pra vocês Como é que carrega, ó Tá vendo que tá o pente aqui? Você vai pegar o pente E vai jogar a munição pra cima, ó Olha lá a animação, ó Olha como é que é maneiro Ela vai botando ali, ó Olha que doido, velho Opa, um jogo BR Tá bom isso aqui, mano Só tem que arrumar esse lag Aí agora você vai pegar Com ela na mão E jogar aqui, ó Magazinha Aí ela vai e equipa, ó Pronto, agora sim Agora a gente tá com uma pistolinha Com bala Só falta pra cá ainda, ó A cá já tem aqui Mas não tem a parada dela ainda Eu não tenho A cápsula Tem um 38 ali De boa Vamos avançando aqui, mano Eu quero subir lá no morro de novo Que eu quero ver, tá ligado? Antes de... Esse vídeo aqui agora Vai ficar focado só pra ver Todo o detalhe da favela Lá em cima Vamos fazer esse glitch, então Vou dar um cortezinho E quando chegar lá Eu volto com vocês Aí Chegamos, hein Ah, olha esses fogueteiros, mano É só chegar Esses cacuitas do caralho, velho Vamos subindo aqui Tomara que não tenha ninguém aqui, mano Vamos verificar um pouco A comunidade aqui Como é que é Tá ligado? Vou entrar nos bequinhos Deixa eu ver Dá pra entrar aqui por aqui? Dá aí, ó Dá até pra você entrar na casa aqui, gente Ó Que isso, mano A casinha de boa Vamos indo Vamos subindo aqui Vamos aproveitar aqui Pra ver os detalhes da casa, ó Olha que massa, mano Tá muito bonito o jogo, né, velho? Olha o tamanzão da comunidade, irmão Olha isso aqui Não tem como mostrar isso aqui tudo Em um vídeo, tá ligado? Se vocês quiserem A gente pode ir jogando mais Eu vou esperar sair uma atualização Um pouco melhor aí Porque tá meio tenso Pra atirar, entendeu? Na hora que você quer atirar A bala não sai Então Eu vou esperar eles arrumarem isso aí Provavelmente o tempo Que você tá vendo esse vídeo Eles já arrumaram, entendeu? Deu mais Eu vou esperar Olha, eu tô só subindo os lugares aqui Tá ligado? Só subindo, irmão Vamos descer aqui De boa Ó, esse lugar aqui Foi que a gente correu aquela hora Dos caras Mas agora a gente tá de boa, mano Só não tem a munição suficiente Tá de boa Vou parar de entrar nos lugares aqui Vou mostrando aqui mais, ó Olha o tamanzão da comunidade, velho É muito grande, ó Ônibus abandonado É como se estivesse no apocalipse mesmo, entendeu? É um apocalipse no Rio de Janeiro, ó Eles cercaram o murão, ó Tá, Deus, murão Tinha que ver, ó Tem os murão Vocês viram os murão do lado ali? Olha, caixa d'água Vamos indo aqui Vamos ver Aí, aí, ó Tá começando a chegar aí, ó Ó as velhinhas aqui Vamos descer Vamos descer aqui por aqui, ó Ó, já tem aqui um lugarzinho Pra gente passar de boa Mano, essa versão Esse Uma favela desse tamanho No GTA RP, velho Vai ficar doido também, mano Mas é muito gigante, bicho É muito gigante Toma que a gente não ache ninguém por aqui agora E fique dia Permaneça dia, por favor Ó, o que que tem aqui? Ah, tem a cama A gente já tem Tá de boa Ó, daqui é até aquele telefone Que eu fiz a ligação, ó Tranquilão Vamos pro outro canto Que a gente não foi ainda Que aqui a gente já demonstrou um pouco Mas só que tava meio apagado Ó, escadaria Aqui você pode ir descendo, ó Pegar os caras desprevenidos Nossa, muito doido Os detalhes desse aqui, cara Gostei demais E tá barato, tá? Achei barato o jogo aí Ah, mas eu não tenho grana Tô tranquilo Mas eu acho que padrão Do jogo 50 Tá bom Pra esse jogo Vai ter mais atualização Tomara que tenha Porque tem que ter Tem que ter mais atualização aí Vamos botar mais objetivo Ó, aqui tem a arma Mesma arma Aparentemente só tem essas duas armas A AK e a... E a 2, né? É, isso mesmo E a 2 Aí, aquele morrinho que eu subi Que eu morri, né? Que eu tava lá daqui Dando um tiro no cara Pá Vamos subir mais então Aqui pra cima tem mais... Mais comunidade pra cá, ó Vambora, vambora Esses bequinhos aqui Vamos entrar aqui Vamos ver o que que tem Vários bequinhos, mano Aí, vamos subir Nossa, olha o tamanho disso aqui, velho Caralho Casinha, tranquilo Os interiores mudam Não é sempre o mesmo Deu pra ver isso aí Tem bastante interior diferente Aqui no jogo Ó Vários detalhes Pra quem curte esse tipo de jogo Eu recomendo demais, tá? Os tiros do jogo Ó, vou dar um tiro de Glock, ó Ó Esse servidor tá dando tiro Na hora que eu tô clicando Então tá bom Vocês viram a diferença, ó Viu? Tranquilinho Tranquilinho Aí aparece um cara Me dá um tiro, quer ver? Ó, tem munição Tem munição aqui Aí, já gostei Já gostei É a minha, é a minha aqui Ó, 9mm Tranquilinho Pegando aqui Já tem mochila já Aí, o que que você tem que fazer Pra carregar, ó Você pega aqui, ó Bota o pente pra cá Aí, cadê a munição? A munição é essa aqui, ó Então você já joga pra cá, ó Aí já vai botando pra você ali E esse é o único jeito Que tem como você carregar, entendeu? Se você tiver mais pentes Aí você aperta R E aí ele vai trocar o pente, entendeu? Mas tem que ter mais pente aí Aí, pronto, ó Tranquilinho Agora tem bastante bala aqui Já tem 15 munição aqui Chegando aqui no topo O que que tem aqui nessa casa aqui? Olha a casinha, mano Aí a casa do chefe aqui, irmão Ó Metendo louco Tem glock no chão Tem a cá Só não tem o pente da cá Que eu tô querendo, entendeu? Queria dar umas rajadinhas de a cá aí Qual é o objetivo? O objetivo é você sobreviver, entendeu? Esse é o objetivo aqui Então, por isso que eu falei pra vocês Que tem que ter mais uma atualizaçãozinha aí Por quê? O objetivo tá muito, muito fraco, entendeu? E o meu ponto de vista Tem que ter algo a mais aqui Além de você sobreviver Que vai ficar meio que mata-mata aqui no servidor Vai ficar um mata-mata, entendeu? Os caras vão vir lá de baixo Outro aqui de cima Meio que vai perder o objetivo, tá ligado? De você sobreviver no apocalipse aqui Sei lá É a minha opinião meio de merda aí, tá ligado? Mas é a minha opinião Ah, eu tenho outra Então, meu irmão A sua é a sua, a minha é a minha Então, que a minha é tua Que a teu é meu, tá ligado? Já mostrei Não consegui mostrar tudo, ó Vários desenhos aí, ó Não consegui mostrar o mapa todo Porque ele é muito grande, tá ligado? É muito grande, mano, ó Várias vielinhas, tá ligado? Várias vielinhas Vamos descer, vamos descer, ó Olha as vielas Olha as vielas, hein Ah, tão vindo atrás de nós Corre, corre, pá Ó, tem munição aqui Tranquilinho, ó Você pode ficar olhando, ó Tem a opção de você ficar olhando de lado, ó Se liga, ó É pra cá Olha pro outro lado Vigia Tranquilinho, ó Olhou o bequinho Olhou o bequinho E vai avançando, ó E já vai descendo, entendeu? E aqui já vai descendo aqui mais, ó Olha essa imagem Olha que louco, ó Olha o tamanho disso aqui, cara É muito grande, mano Pô, vou aproveitar Vou comer até uma feijoada Cadê minha feijoada, mano? Não tem, não? Pô, legume? Tá de brincadeira, velho Vamos comer aqui Tem feijoada, cara Quando você pega a feijoada Vai ter um feijão, uma salsicha Tudo aqui que você come, ó O inglês tá fazendo Maneiro Ficou bem BR, tá ligado? O jogo Se pá, que o menu tá em inglês, né? Mas tá tranquilo Dá pra trocar também, né? Ó, lá embaixo lá, ó Tem mais coisas lá pra baixo Então, ó Consegui mostrar mais ou menos aí Tem muito mapa Olha o tamanho disso aqui, cara É muito grande Se vocês quiserem mais vídeos Eu vou esperar sair atualização E trago pra vocês, de boa? É um jogo aí baseado no Rio de Janeiro Tem tudo aqui pra você sobreviver, entendeu? E o jogo tá legal Eu tô descendo aqui uns bequinhos aqui Antes de acabar Calma aí, vamos Já que a gente já tá descendo, né? Antes de acabar Vamos ver tudo logo Pô, aí meteu louco Aí eu não saio mais daqui Tá ficando até demorando Pra ficar a noite aí, ó Ó, ó Aí a gente já chega já, ó Perdeu, perdeu, perdeu Perdeu, perdeu, perdeu Aí tá vendo? Tá dando tempo pra dar tiro agora aqui, velho Caraca Queria ver alguém aqui agora Pra dar uma bala Ó, tem até igreja lá em cima Agora que eu fui ver, ó Igreja Universo Os caras não podem botar o nome certinho, tá ligado? Senão dá ruim, ó Igreja Universo, ó É isso aí, mano Drogarias Patamar Essa eu não conheço não Mas vocês devem conhecer do Rio de Janeiro aí, né? Patamar Busão Deixa eu ver se vocês acham alguma coisa, ó Coletivo Bairro Ver se alguém conhece aí, ó Olá Não fode Ué Ah, não é fode não É no futuro É não futuro É no futuro, né? Caralho, meu inglês tá sinistro, tio Caralho Não fode é foda Ah, mas um bequinho aqui do canto Mano, dá pra rolar uns PVP sinistro aqui, tá ligado, né? Ó o caveirão ali, ó Caveirão Caveirão nunca tem Eita, fogueteiro trouxa do caralho Sempre tem um fogueteiro cagueta É, o caveirão tá vazio, mano Meteram o louco no caveirão aí, tio, ó Como é que tá escrito aqui? Esquadrão de garra da lei e da ordem Sei lá que tá escrito aqui, mano Vamos descer a escadaria aqui de boa Olha o tamanhozão da escadaria, velho Vem vindo, vem vindo E a quadra? Tem uma quadra por aqui Vamos tentar achar essa quadra Pô, falei que ia acabar o vídeo Mas não acabei ainda não, mano Tô achando um monte de lugar diferente aqui agora, ó Aí vamos vir por aqui, vamos vir Deixa suas munições aí Tranquilo Eita, mano Mano, eu tenho que achar esse fogueteiro Eu vou dar uma pipocada na cabeça dele, velho Porra, que bicho cagueta do caramba, velho Cadê ele? Cadê você? Ô foqueira Tá ficando de noite, tá ligado? Tá ficando de noite Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like, compartilha Valeu, falou Se quiser mais, nós joga, demorou? O objetivo é sobreviver Então, por isso eu não mostrei muita coisa pra vocês Sobrevivemos um pouquinho Mas agora eu mostrei um pouquinho do mar pra vocês Então valeu, falou Tchau 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 Tchau